Olá, galera! Vamos fazer vídeos do Klebel, né? Ele foi criado em minha baissão, tá? Foi ter New Mutants, tá? The New Mutants, né? Então, 37, né? De March, 1990, tá? Por Chris Claremont e Joy Rick e Leonard. Já como Klebel, né? E o nome dele é Nathan Summers, aí ele é filho do Ciclope. Sou aqui, ah, sou eu como o Clayby, foi o Lucy Simon, e o Hobby Lifewood, tá? Então, o nome dele é Nathan, o Christopher Charles Summers, tá? Inglês, seu filho do Escort, com a crone da Tim Gray. A crone, acho que é, como chama a rocônia dela? É, eu não sei o nome, eu sei o nome, eu não lembro, não lembro o nome agora. É alguma, é, né, deve ser a história dele, né? É filho do Codisão, é conhecido como Ciclope, e é uma delineada paga, livrado com o Henry Domingue, o Johnny de Dinguim, é, sabe, é o Gabby, do Next Man, edição, é, alfa, 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 né, de, 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 número 1, né, acho que, aqui, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o que a avó aqui, tô com muito currículo aqui, batalha, ah não, aí galera, tem alguém gravar, mas vou ter que pausar o vídeo, o que aconteceu? Bc, ele tá onde eu já na terceira vez hoje que como eu tô tem que ligar aqui tá então eu vou desligar e comecei a fazer vídeo e como isso tá bom e eu vou ter que ser rápido então é que não vai não vai não vai não vou conseguir voltar aqui aqui pra você tá então é né hoje o vídeo dele vai ser né vai enfilar que mais da lá ele estava gravando na edição número um de x-men a etapa alfa né de edição número um de 185 tá por é foi de x-men ele vai ter ele a gente ele vai ter então ele vai ser né ele vai ter a o leitor sander né ele vai ser o nome pessoal dele vai ser final né ele 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 vai aparecer na x-force né ele vai aparecer no meio dos x-men né é quando criança ele é uma do teu rio safari o colônio de Kleber e seus inimigos mais mortais ele nascendo nos dias atuais foi infectado com vírus tecno-cânico mortal quando ainda é bebê e foi virado para o possível dentro do tempo futuro onde poderia se tratar e viver sua vida no mundo futuro nada se tornou o guerreiro que ele foi o inimigo do vilão do vilão apocalipse passado e voltou à terra é atual chegando inicialmente alguns anos antes da sua vida foi o nosso meio desde que fez sua casa na era moderna também o alado dos x-men de se cobre de mãe e de lá em dos altos e fundou a x-force original ele tem batalhas frequentes possam ser quase invencíveis daí de puta então eles vão se vestir uma pessoa mais jovem desse mesmo deslocado no tempo esse tipo mais velho aí foi a casa esposada é o pior até 2021 quando ele vai estar nessa edição domino vai também vai ter bastante domino ou tipo né mas vou participar da x-force tá ok bom ele vai informar x-force sem depois de pode participar acho só dormir um pouco depois da x-force agora tem também um boagama do computador né excelente chamada professor é a versão futuramente na nave do x-factor aí ele vai ter uma boidão com muita ajuda de duas edições tá e aí o seu sonave por mim e depois teve uma versão tá então ele teve uma mas me disse né quando teve um exemplo de vingadores vences escuto que eu estou no Cloubo né é de novo é de mais menos tá Cable e x-force né a gente teve de novo com as hd de novo esse tal mas eu consegui bastante coisa tá também a gente vai ter né ele vai ter X-force né ele vai ter as edições da x-force eu achei que tem mais o meu trabalho é muito fácil o meu trabalho é muito bom ele vai ter uma 2011 ele vai fazer uma X-Force o magro é tipo ele é tipo um fome cinza bem interessante é isso galera ele eu vou falar aqui eu vou falar aqui eu não sei eu vou falar ainda ele foi lançado em figura de ações bastante teve uma figura lançada mais recente foi em 2020 acho que em 2019 em 2016 teve uma da X-Men lançada eu queria falar só para poder ver mas estou esperando aqui eu estou ligando a PC de novo depois eu vou deixar um pouquinho desligado porque eu vou ter a descrição um pouquinho porque eu vou tentar esse vídeo estava muito velho então esse vídeo vai ter feito antes mas eu vou esperar eu vou parar aqui o áudio e galera vamos falar sobre o poder de habilidade ele vai ter tênis 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 ele vai ter Fox que fez o Thanos e aí tem um filme só que ele tem um filme ele vai ter tênis ele vai ter tênis ele vai ter tênis ele vai ter tênis nessa equipe de X-Force ele vai ter tênis marvei e capcom dos ex-men elia da g3 ���ca de x-men M.C. Legacy, Marvel Ultimate Alliance 2, Marvel Ultimate, Marvel vs. Capcom, Marvel Supreme Squad Show Online, Marvel vs. Alliance, Deadpool, Marvel vs. Infinity, Marvel vs. Infinity, Marvel vs. Ghostcast, Marvel Ultimate Alliance, Stazie, Infantilante, Barton Royale. Então é isso galera, deixa o like, tá, inscreva no canal, deixa o sininho, é, o, é isso, tchau, vamos ficar alguns minutinhos mais, né, como é que tá, ele já, ele tem versão, foi com o pobre dele, né, eu, ai, eu sou, eu tô cansado, vou descansar um pouquinho agora, Deixa eu arrumar aqui o PC, tchau, é, a versão do filme, né, é, teve uma, ah, teve uma Wave, uma figura de 2020, tá, do filme do, é tipo 2, rasga o nosso, então, só comentar, hum, hum, então é isso, tá, tchau, hum, caiu, hum, tem uma versão mais clássica, né, ai, fica cansado, hum, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, tem som, tchau, hum, Tchau, hum, Tchau, hum,